E a agenda de compromissos do Telescópio Espacial James Webb está ficando cada vez mais lotada. E olha que ele nem entrou em operação oficialmente ainda. Agora, o Super Telescópio Espacial foi encarregado de registrar um evento incrível, o choque de dois corpos planetários. Acompanhe. O Telescópio Espacial James Webb ainda está em fase final de comissionamento, mas já conta com uma série de compromissos para quando começar os trabalhos de fato, incluindo observar em alta definição o choque de corpos planetários dentro do turbulento sistema ao redor da estrela Beta Picoris, a 63 anos-luz da Terra. Observações desse sistema já foram feitas antes, com o Hubble e vários telescópios de superfície da Terra, o que permitiu descobrir algumas coisas interessantes. A região é completamente envolvida por um disco de destroços, vários corpos rochosos de variados tamanhos e pelo menos dois planetas muitas vezes maiores que Júpiter. Também sabemos que o sistema ao redor de Beta Picoris é relativamente jovem, com a formação estimada a algo entre 20 e 26 milhões de anos. Por essa razão, se trata de uma região bastante turbulenta, algo de especial interesse para os operadores do James Webb. Isso porque, ao contrário de outros instrumentos, o telescópio espacial conta com sistemas de visão infravermelha tão poderosos que podem enxergar além da nuvem de destroços, efetivamente sabendo o que acontece dentro de um sistema tão jovem e em claro aspecto de evolução primária. Tudo indica que isso deve começar ao final deste ano ou no início de 2023, mas não há um calendário específico para esse tipo de observação. Então, os resultados podem demorar a sair. Um asteroide passou relativamente próximo ao nosso planeta no fim da tarde desta quarta-feira. Vejam detalhes. O 2022 NF passou a cerca de 90 mil quilômetros de distância do nosso planeta, pouco mais de 20% da nossa distância para a Lua. Em termos astronômicos, isso é bem perto, mas ainda assim bastante seguro. Dentro das medidas, o asteroide não é considerado potencialmente danoso em sua maior longitude. Ele tem algo entre 5,5 e 12,5 metros. Se a gente comparar, um ônibus comum da cidade de São Paulo, por exemplo, tem entre 12 e 15 metros, dependendo do veículo. O 2022 NF está dentro da média mínima de distância, mas é bem menor em suas proporções para preocupar a NASA, que atualmente pesquisa várias formas de defesa planetária justamente para objetos do tipo que venham a oferecer algum risco para nós.